Nem as figas do bom fim Nem tambores do ganduá Nem as versões de Oxalá Nem milagres do sem fim Nas igrejas da Gerais Já não me protegem mais Nem se eu fosse lá rezar Junto aos pés do Redentor Nem se eu fosse te buscar Implorando teu amor Nem se por favor Você desse alguma senha Nem se houvesse um dissabu Pra fazer você voltar Eu me ajoelhar Nas escadas lá da Penha Corro esse risco Corro o perigo Do desalento Do desabrigo Desassossego E eu fico comigo Você me olha Desacredito Sigo Sigo Não ligo Digo E repito Que é mais bonito Poder me arriscar Nem se fosse pra jurar Nem se fosse pra jurar Prometendo nunca mais Me deixava em paz Eu garanto que chovia Nem se fosse pra durar Mas um dia mais além Só Deus sabe que Arriscava uma alegria Nem as figas do bom fim Nem tambores do gantoá Nem as bênçãos de Oxalá Nem milagres do sem fim Nas igrejas das gerais Já não me protegem mais Ai, ai, ai Nem as figas do bom frio Corro esse risco, corro o perigo Do desalento, do desabrigo Desassossego e eu fico comigo Você me olha, desacredito Sigo, não ligo, digo e repito Que é mais bonito poder me arriscar Nem se fosse pra jurar, pra jurar Pelo amor da Santa Cruz Se você desse uma luz Prometendo nunca mais Me deixava em paz Eu garanto que chovia Nem se fosse pra durar Mais um dia ou mais além Só Deus sabe que arriscava uma alegria Nem as figas do bom fim Nem tambores do canto Nem as bênçãos de Oxalá Ai, 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 ai Ai, ai... Ai, ai, ai Ai, 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 ai... Obrigado.